Música 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 A minha segunda série líder deste voo e em nome do comandante Costelev e dessa tripulação apresento as boas-vindas, abandona para a posição vertical, fecha e trave sua mesinha e abra a persiana da janela Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem Pedimos a sua atenção, as instruções de segurança e os parceiros da Azul que exibiremos a seguir Durante este período a tela e o controle individual estarão indisponíveis Voltando a funcionar normalmente em até um minuto após o término desta exibição Obrigada por sua atenção e excelente voo a todos Música E a bordo de nosso voo azul Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança Encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar Música Para soltar, levante a face externa da fivela Em caso de emergência, luzes no piso e no terno indicarão as saídas Que são duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás Olha ao seu redor e encontre a saída mais próxima E lembre-se que ela pode estar atrás de você Em caso de depressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento Retire a máscara do suporte plástico e puxa imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave O assento de sua poltrona é flutuante No caso de um pouso de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado Não é permitido fumar em qualquer área do avião Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem E sigam todas as instruções de nossa tripulação Obrigada pela sua atenção E tenham todos um excelente voo Tchau 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 Tchau